A gente vai conhecer agora um pouco do resultado do trabalho da Kathleen, que é um negócio que ela está fazendo, que aos olhos das pessoas comuns, de meros espectadores desse mercado, como eu, me parece um grande negócio, um grande investimento. O que é esse grande negócio que você está fazendo, Kathleen? Então, Ralf, quando começou a pandemia e nós ficamos dois meses em casa, eu e meu marido, que é meu parceiro e também supervisionário, nós ficamos nos perguntando se amanhã ou depois fechar tudo outra vez, como é que vai ser? Então, eu conheci o conceito sobre rodas através de outros países e vi que aqui em Portugal não tinha esse conceito e juntei o útil ao agradável. Eu pensei, pronto, se amanhã ou depois fechar tudo, eu trago meu negócio para casa. E como eu faço os serviços manuais, que é sobrancelha, pestana, também trabalho com micropigmentação, que são os serviços mais apropriados para outros tratamentos, eu, então, quis investir e quis entrar no mercado do conceito sobre rodas. Então, eu quero que as pessoas entram nessa carrinha e pensam que está dentro de uma sala. Gente, olha só o acabamento dessa situação, gente. Olha isso. O seu marido fez isso com as próprias mãos? Não, ele, no caso, projetou tudo, arquitetou tudo. Ele só não tem o diploma, mas ele é um engenheiro, um arquiteto, olha, de mão cheia. E depois contratamos dois empreiteiros, no caso, para poder fazer ali o projeto que ele tinha desenvolvido. E correu muito melhor do que a gente imaginava. Gente, muito legal isso. Agora, vamos entender, assim, você é especialista em sobrancelha, micropigmentação e cílios, né? Que se chama também, aqui tem outro nome, cílios? Pestanas. Pestanas, é, exatamente. E me diz uma coisa, essa carrinha, olha lá, vamos lá, tem dois lugares ali, né? Duas poltronas. Essas duas poltronas, elas têm algum motivo especial? Cada uma é específica para um tipo de tratamento ou é para duas pessoas ali? Sim, na verdade, a carrinha, ela foi adaptada para duas profissionais, né? Atualmente, eu trabalho também na carrinha, mas temos uma outra colaboradora, né? Parceira, que também faz os serviços. Mas a diferença é que uma cadeira a gente utiliza como marquesa para poder realizar o serviço de micropigmentação, dar mais conforto porque é um tempo, é um serviço com um tempo maior, né? É aproximadamente aí uma hora que a cliente fica para poder fazer esse tratamento. Então, uma cadeira é diferente da outra por conta disso, mas temos duas colaboradoras. E depois a gente distribui aí por oito pontos de paragem em todo o distrito do Porto ao longo do mês. Ah, vocês têm locais específicos para ficar? Ah, então, eu achei que era para ir na casa das pessoas. Não, então vocês vão ficar circulando e parando em locais específicos, né? Exatamente, porque assim, como no caso eu já tinha uma cartela de clientes, né? Isso também foi algo que nos procuraram muito no início, de fazer domiciliário, mas por ter cartela de clientes não daria. Então, qual foi a proposta? A proposta foi ficar mais próximo das nossas clientes, ou seja, do trabalho, da área residencial, para que elas pudessem ter mais facilidade de ter conosco. Porque a maioria das pessoas sabem que tem os seus negócios. Eu tinha no local que era muito difícil de estacionar, né? Centro do Porto. Então, eu pensei, olha, eu sou a primeira a ver aonde eu tenho que estacionar, né? Uma carrinha de seis metros aí, enorme. Nossa, de seis metros, é? Sim. Então, eu vou ser a mais interessada. Então, assim, hoje o Estúdio Móvel, ele, além de entregar serviços de qualidade, ele também dá facilidade de estacionamento à porta. Todos os meus pontos de paragem têm estacionamento para as nossas clientes. Olha que bacana. Exatamente. Elas também conseguem realizar os seus serviços em horários de almoço, justamente por estar mais próximo delas, né? Então, esses são os benefícios aí do Estúdio Móvel, para que as clientes tenham realmente esse serviço em mais tempo, né? Porque muitas pessoas, ah, eu reclamava muito. Eu queria vir aqui, mas eu só consigo vir a cada dois meses, porque é longe. Então, assim, eu me propus estar longe por elas. Olha, muito legal. Nossa, aí tá aí. O reconhecimento é aqui, já na hora. Galera, aqui, ó. Patrícia Cardoso, que maravilha. Que visão fantástica de negócio. É isso aí. O Ronald dizendo, muito inteligente. E a Patrícia dizendo, sou de Fortaleza, Ceará. É isso aí, um beijo para a galera de Fortaleza. Todo mundo que está por aí com a gente. Muita gente aqui. Andrea Organize, é isso? Dizendo linda. Obrigada. Que maravilha. Então, Kathleen, esse agora é o momento que você pode aí divulgar o seu trabalho, falar exatamente de uma forma bem mastigada e objetiva, como é que a pessoa faz para achar você. Então, na sua câmera, por favor, é com você. Então, como eu cheguei a falar mais ou menos, né? Mas vou aprofundar. Nós trabalhamos através de um calendário, né? Que a gente disponibiliza todos os meses nas nossas redes sociais. Sigam lá, por favor. O meu perfil, que é o perfil para formações, né? E no qual eu estou desenvolvendo para poder... Alguns projetos que também estão saindo do papel. É o arroba Kate Browse. O Kate é K-A-T-H, tá? Que são as iniciais do meu nome. E o Browse e .pt. Depois temos o Instagram do estúdio, né? Que aí lá já é mais voltado para informações dos serviços, de como faz a marcação. Porque como nós temos, nós estamos sempre circulando, nós trabalhamos com uma plataforma online de marcação. Que você já pode diretamente, a hora que você quiser, aceder esse link, fazer a sua marcação e fazer também o seu pagamento. Você só vai lá no drive-thru, faz o serviço e já fica pronta. Não precisa se preocupar porque o pagamento já é feito. É muito seguro, tá? Não tenham medo de usar. As nossas clientes já estão super habituadas. Nós, inclusive, começamos a ser os primeiros também a trabalhar com marcações online e pagamentos online. Então, através do arroba katebrowse.estúdio, que é o Instagram do Estúdio Móvel, que você encontra esse link, né? Entre outros também, como o calendário, para poder saber onde nós estamos. Então tá, vamos lá. Só letra aí para a gente, para a gente poder colocar aí na tela o estúdio, o Instagram do estúdio. Tá, é arroba kate, é capa A, T-H, o browser é b-r-o, b-r-o, w-s, ok, ponto estúdio, o estúdio é com S. Estúdio. Ok, então, gente, aí tá aí na tela para você que quer saber como é que faz, onde procurar, tá aí, ó. Kate Browns, tá certo? Certíssimo. Então, é isso aí, katebrowse.estúdio, vai lá no Instagram, que você vai poder saber melhores informações, ó, aqui, ó, aqui embaixo, ó. Tá na na, katebrowse.estúdio, copia aí para você saber aonde você consegue achar do Instagram a nossa querida Kathleen Gonçalves. Kathleen, assim, foi um prazer enorme ter você aqui. Obrigada, Raul. O programa foi incrível, muito legal sua história, cumprimento de Covid, né? Que agora tá tudo meio doido ainda, tá meio doido esse negócio ainda, a gente não sabe. A coisa parece que tá dando uma afrouxada, a gente chega mais perto da pessoa, assim, para dar um abraço, aí a pessoa sai de lado, aí você vem, fica, sabe, você enfia a mão. Se abraça, se beija, se não dá, se vai. Então, é isso aí, foi um prazer enorme te conhecer e receber você aqui no programa. Olha, muito obrigada, Ralf, obrigada pela oportunidade de mostrar aqui um pouquinho da nossa história. Obrigada a vocês que estiveram aqui conosco, né? Seguem lá a gente nas redes sociais, acompanhem esse projeto que tá cada vez crescendo mais, né? E vai ser um prazer receber vocês mesmos, viu? Que maravilha. Então é isso, minha gente. Meus amigos, muito obrigado pela presença. Valeu a presença de todos aqui, todos os comentários, todos os likes, todo mundo que participou aí do Canal Portugal, dessa entrevista muito legal do Não Podcast com a Kathleen Gonçalves. Foi um prazer, a história dela é muito legal e o empreendimento dela mostra justamente isso, a força de quem quer empreender e quem tem capacidade e quer vencer. Valeu? Obrigado pela presença de todos. Tem gente aqui, Rita, um beijo pra você também. Adoro, vou fazer escova. Você faz escova, Rita? Não, nós somos só especialistas aí no olhar, é sobrancelha e pestana. Então, Rita, você tem que fazer sobrancelha com ela, Rita. Não dá pra fazer outras coisas. Valeu, minha gente, um beijo enorme pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse programa e curtam o Canal Portugal. Compartilha e dá o seu like e se inscreva. Valeu, grande abraço, até a próxima. Tchau, 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 tchau.